Música Oi mano, eu sou o Mawake, hoje eu vou falar sobre crianças desaparecidas Existem vários casos no Brasil de crianças desaparecidas Mas hoje eu vou falar especificamente da ida da escola Depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre os outros A ida da escola é muito perigosa se você for sozinho Nunca vá sozinho Você não pode saber o que vai acontecer lá Você não sabe, você não adivinha, você não tem bola de cristal Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã ou no dia de hoje Por isso que você tem que se prevenir Como? Nunca ir sozinho para a escola Sempre ir com seu pai, sua mãe ou algum familiar Claro, se você não tiver ninguém para ir Não tiverem dinheiro para usar uma condição nem nada Daí você arruma um amiguinho da sua escola Não precisa nem ser da sua série Vai com ele Daí para a escola, um amiguinho que morre perto Já são dois Se um é sequestrado O outro já faz alguma coisa de útil Anota a placa Sei lá, chama a polícia Então nunca vá sozinho Mas caso você não consiga ir a sala, um amiguinho que morre perto E... Nada Daí você tem que ir sozinho mesmo Daí o que você faz? Não conversa com nenhum estranho Eu já fiz um vídeo falando sobre isso E dos números úteis Falando que 190 é da polícia Vou deixar aí na descrição Beleza Você não fala com nenhum estranho E vai diretão Não para para comprar doce nem nada Mas caso alguém tocar em você Você já sabe o que fazer Eu falei no outro vídeo Grite socorro Porque a maioria das vezes A ida na escola é escolhida para os ladrões sequestrarem Porque é o momento mais fácil para eles É o momento que ele ganha mais tempo Porque o pai só vai perceber depois Que já deu um certo tempo Já tiver acabado a aula E já tiver dando alguns minutinhos Porque ele pensa que você está vindo da escola Daí depois ele vai chegar lá na escola E vai dizer Cadê meu filho? Daí eles vão dizer Ele não veio hoje Prove O pai vai dizer Daí eles vão lá pegar a somada E vão mostrar para o pai Ele não veio Ou seja Nem deu tempo de ele chegar à escola Então ele foi sequestrado, né? Então Se alguém meio que cercar você lá O que você faz? Você localiza uma pessoa que esteja perto de você e diz Tio! Tia! Professora! Professor! Mesmo que ele não seja O bandido vai acabar olhando para aquela pessoa Enquanto ele olha Você corre rapidamente para aquela pessoa Não fusa Corra para aquela pessoa Mesmo ela sendo muito estranha Aquela pessoa também vai olhar Isso vai fazer o bandido ter medo E daí você explica tudo certinho Para aquela pessoa o que está acontecendo Que você está em perigo e tudo Fala bem mais simples para o bandido não escutar O bandido vai ter medo Ele vai pensar mesmo que é alguém da sua família E vai sair correndo Vai roubar outra pessoa Você não vai Você foi inteligente Agora eu vou falar os três principais motivos Que sequestram crianças O primeiro é por dinheiro Eles sequestram a criança Vão até um certo local E ligam para os pais E dizem que Se o pai não entregar Dinheiro Eles matam Eles vão pedir uma quantia de dinheiro Se os pais não entregarem Ou entregarem menos Eles matam O segundo é que Uma pessoa não consegue ter filhos Exemplo Um casal Não consegue ter filhos Mas ela não quer esperar lá Para adotar uma criança Ela é uma pessoa má Ela não quer uma criança Ela quer uma criança perfeita Do jeitinho que ela quer E o que essa pessoa má faz Ela contrata um bandido O bandido vai lá E sequestra a criança Exatamente igual aquela pessoa quer Vamos dizer Uma pessoa diz lá Quer uma criança De cabelos amarelos De olhos azuis Daí o ladrão Vai passar por todos os lugares Vai olhando assim Até encontrar uma criança igualzinha Da pessoa que pediu Daí Ele vai lá Pega a criança E leva pra pessoa Simplesmente assim Geralmente São lugares longe Porque Dificulta A facilidade da polícia De encontrar Aquela pessoa Porque Se eles Fizessem bem curtinho Fizessem Vamos dizer Alguns bairros Depois Polícia Está facinho Porque Eles primeiro andam Pelos lugares Mais perto Eles tem que andar Lá Para se deslocar Até o local Agora O terceiro motivo O terceiro motivo É por Órgula A pessoa está com alguma coisa Está quase morrendo Está com o coração ruim Mas eles não querem esperar Na fila lá Que é uma fila gigante Como todos nós sabemos Que é uma fila gigante Eles não querem esperar Não querem nem entrar Ou às vezes a pessoa está quase morrendo O que é que eles vão lá? Eles vão lá Contratam um bandido O bandido vai lá Sequestra a criança Mata ela Daí eles contratam Os médicos bandidos Fazem as transferências Daí outra pessoa fica bem E o outro ruim É injusto isso na minha opinião Muito injusto As pessoas mais não pensam Porque não é Ela que é a mãe Ou o pai Daquela criança Que morreu Claro A gente faz o possível Para salvar a vida Mas Tem vezes que dá Tem vezes que não dá Você não pode sacrificar A vida de uma pessoa Para salvar a outra da pessoa Isso é injusto Agora Eu vou provar para vocês Que Eu estava falando A verdade Aqui ó Essa daqui é Desaparecidos Do Brasil Vou deixar na descrição Rio Grande do Sul Já tem Uns três aqui Tirando essa página Tem mais Trinta páginas Essa daqui Santa Catarina Tirando essa Mais treze Essa daqui São Paulo Tirando essa Cento e sessenta e três São Paulo tem muito Agora Paraná Vinte e seis Tirando essa Paraná também tem bastante Essa daqui É de uma ONG Né Essa daqui Também tem Algumas Tem vários Né Vários O Estado de São Paulo Vou mostrar mais Algumas aqui Como vocês podem ver Tem bastante Ali Um bebê Uma criança Pequena Olha só Uma criança Pequena Mostra aqui Tem uns aqui Que faz pouco tempo Que sumiu Sumiu Faz pouco tempo Olha tem de tudo Qualquer ano Que desapareceu Tirando essa Só tem mais dez Aqui Que essa daqui É a federal Então como vocês podem ver Tem bastante Pessoas que Desaparecem Por isso Ouvam seus pais Sigam Os conselhos Que eles Deram a vocês Mesmo que você Não concorde muito Com aquilo Siga Eles querem Seu bem Não seu mal Se ele te dizer Para ir Pelo outro caminho Mesmo que esse caminho Seja mais demorado Vá pelo aquele outro Caminho que ele te disse Se ele disse Porque ele deve saber Se lá é mais seguro Deve saber Alguma coisa assim E não evita só isso Esse tipo de mal Evita qualquer outro Tipo de mal Você ouvindo São os pais Evita qualquer coisa Ajuda no estudo E muito mais coisas Então Essas são algumas dicas Para vocês Se prevenirem Claro Existem Bem Mais outros Causos Que isso Acontece Mas esses aí São os principais Eu pesquisei Bastante E achei Sobre isso Então Deixe o seu like Se inscreve no meu canal Me siga Nas redes sociais Tchau Até o próximo vídeo Tchau